A gente vai continuar nessa discussão daqui a pouco, inclusive com muita informação de bastidor dessa briga entre o Senado e o Supremo Tribunal Federal. Mas antes, uma notícia que acaba de chegar à nossa redação. O presidente Lula decidiu vetar integralmente o projeto que prorroga a desoneração de 17 setores que mais empregam no país. A gente vai ao vivo até Brasília conversar com o repórter Pedro Teixeira, que tem todos os detalhes. Pedro, boa noite. Tudo bem, Márcio? Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. O presidente Lula decidiu vetar de forma integral o projeto de lei de desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam aqui no país. O projeto foi aprovado no Congresso Nacional e foi encaminhado ao presidente Lula, que deixou para a data limite para análise desta possibilidade. E ele atendeu a um pedido do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que solicitou ao presidente o veto integral. A avaliação da equipe econômica é que o governo não poderia abrir mão desta arrecadação neste momento. Afinal de contas, o governo tem feito diversos movimentos junto com o Congresso Nacional para tentar ampliar a arrecadação federal, principalmente para o próximo ano, neste contexto de discussões com relação ao déficit zero das dívidas públicas. Mas o presidente Lula atendeu a esta solicitação, afinal de contas, nos cálculos ali da equipe econômica, ao sancionar a desoneração destes 17 setores, o governo poderia abrir mão de uma arrecadação de pelo menos 9 bilhões de reais. Bom, com esta decisão, o presidente Lula acaba comprando mais uma briga com o Congresso Nacional, que deve analisar nos próximos dias vetos do presidente a outros projetos de lei que foram aprovados lá no Congresso e que agora terá que analisar este veto. Existiu uma possibilidade mais cedo, viu, Márcio, de que o presidente Lula vetasse apenas o trecho que desonerava a folha de pagamentos de prefeituras com até 146 mil habitantes. Mas isso foi descartado, viu, ele decidiu vetar integralmente, segundo eu apurei com integrantes aqui do Palácio do Planalto. Agora a discussão volta para o Congresso Nacional, que terá que analisar esta decisão do presidente Lula, conversando com parlamentares, viu, Márcio, a expectativa é de que o veto seja derrubado, assim como o veto do Marco Temporal. Este veto no projeto de lei de desoneração da folha de pagamento destes setores também deve ser derrubado, porque é um projeto de lei que tem bastante aceitação entre deputados e senadores. Tem uma coletiva marcada para amanhã do ministro da Fazenda, o assunto ainda não foi confirmado pela assessoria do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. De qualquer forma, ele também terá que explicar a decisão do presidente Lula de vetar o projeto de lei que desonera a folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam aqui no país. Márcio. Afinal de contas, né, Pedro, é tudo pela arrecadação, e o ministro Fernando Haddad é o mais interessado, neste momento, em aumentar a receita do governo. Muito obrigado, Pedro Teixeira, que falou com a gente ao vivo de Brasília.